Assunto nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro saíram em defesa das declarações de Elon Musk. E o próprio ex-presidente, numa live, se manifestou citando o bilionário como um aliado pela liberdade de expressão. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação mostra que a nossa democracia está ameaçada. Todo mundo sabe disso aí. A nossa liberdade de expressão nem se fala. E muitas coisas acontecendo. E a gente quer voltar à normalidade. A gente quer paz, quer tranquilidade. Mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que realmente ter uma maneira para que elas voltem à normalidade. Durante a live, Bolsonaro exibiu um vídeo de um encontro que teve com Elon Musk em 2022. Na ocasião, ele afirmou que a compra do Twitter pelo bilionário foi um grito de independência. E não é fácil manter a verdade em qualquer lugar do mundo. Tanto é que quando você comprou o Twitter, para muita gente aqui no Brasil, foi como se fosse um grito de independência. dos anos, anos depois, do que ocorreu aqui. Então, mais do que torcemos, o nosso governo trabalhará para encarnar o seu espírito. A importância da liberdade para todos nós, e cada vez mais, fazer com a minha verdade. Essa nossa liberdade simbolizada para esse telefone celular não pode chegar. E tudo o que você puder fazer para o mundo nesse sentido, fará por nós também. E nós fomos eternamente grátis. Bom, primeiro essa papagaiada aí de... Tem muita gente querendo pegar carona nesse... E não é de hoje, né? Nesse conceito de liberdade de expressão, que aliás, deveria ser muito caro a todos nós, mas o conceito de liberdade de expressão democrático. Não é um conceito de liberdade absoluta para que você possa fazer o que bem entender nas redes sociais. Liberdade de expressão, eu sei que isso virou um clichê de tanto que foi repetido, mas é clichê por um motivo. Não é liberdade para você cometer crimes. Bolsonaro, defensor de liberdade de expressão. Bolsonaro era aquele cara que, durante os quatro anos que foi presidente, mandava o jornalista calar a boca, dizia que estava com vontade de dar uma porrada na cara do repórter que lhe fez uma pergunta. Quando ouviu uma pergunta incômoda a ele, encerrava naquele instante a entrevista coletiva. Bolsonaro é o cara que acionou o Ministério da Justiça e a Lei de Segurança Nacional, porque um empresário publicou ali uma... Em Cuiabá, se não me engano, um cartaz que comparava ele com um pequi ruído. Então, Bolsonaro é o inimigo da liberdade de expressão, tá? E Elon Musk, esse sim, esse é um herói, né? Esse é um defensor absoluto da liberdade de expressão. Qualquer coisa pode ser escrita no Twitter. Ali ele promove um fórum aberto em que, enfim, a gente vê ali o mundo como ele deveria ser, né? Um microcosmos do que o mundo deveria ser. Todo mundo se expressando livremente, sem ser incomodado pela diretoria do Twitter. É mesmo? Em 2022, quando Elon Musk assumiu o Twitter, ele havia acabado de assumir o Twitter e suspendeu as contas de cinco jornalistas. Foi no Tocantins, o Alexandre Borges, meu amigo escreve aqui, o pequi ruído, pode ser. Ele suspendeu as contas de cinco jornalistas que publicaram reportagens sobre ele. Foi lá e apagou as contas. O que o Alexandre tá mandando ele fazer agora e ele tá se recusando, ele fez de vontade própria. Cinco jornalistas que publicavam reportagens a respeito dele. Ryan Mack, do New York Times. Drew Harwell, do Washington Post. Aaron Rupert, que é um jornalista independente. Donnie Sullivan, da CNN. Matt Blinder, do Mashable. A rede social não justificou as suspensões, mas aí, mais tarde, em um post, o Elon Musk comentou essa medida. Qualquer conta que forneça informações de localização em tempo real de qualquer pessoa será suspensa. Isso inclui postar links para sites com informações de localização em tempo real. Ele tava reclamando de esses jornalistas terem publicado a localização do avião particular do Elon Musk, que fazia uma viagem. Segundo ele, foi uma questão de segurança pessoal. Pô, que lindo, hein? Mas só vale pra ele. Ele nunca suspendeu nenhuma conta de qualquer outra pessoa que tenha publicado localização de qualquer outro ser humano. E nessa época, ele disse que tava sendo colocado em perigo. Nossa, que perigo, hein? O cara voando num jato particular. Vai que um hater pega um caça e vai lá e derruba o avião do Elon Musk, né? E o Elon Musk, ele, dentro do Twitter, nessa época, tava andando com dois seguranças. Eu separei uma reportagem aqui, que fala exatamente sobre essa paranoia com segurança do Elon Musk. Ele, dentro da sede do Twitter, lá na Califórnia, andava sempre acompanhado de dois seguranças, inclusive quando ia ao banheiro. Os caras ficavam lá, do lado de fora da portinha, esperando, sentindo o cheiro do cocô do Elon Musk. E vem falar em liberdade de expressão? Ah, em liberdade de expressão absoluta, contanto que não falem de mim. Então, enfim. Liberdade de expressão à la carte, né? Cada um escolhe a sua. Ele foi lá e suspendeu esses jornalistas, só pra ser justo aqui. Mais tarde, eles foram aceitos de volta na rede social. Mas foram suspensos, por falarem do Elon Musk. Então, esse cara vai lá e suspende cinco jornalistas, porque ele acha que aquelas informações estão o colocando em risco, mas não se importa se a justiça brasileira, e aí eu não tô dizendo que o Alexandre de Moraes tá certo, porque eu não tive tempo ainda de conferir se todos esses caras publicaram posts que possam ser considerados crimes. Ou se eram só mensagens absolutamente infelizes, enfim, defendendo e indefensável, mas que deveriam estar resguardadas pela liberdade de expressão. Eu não sei. Permite só uma frase? A gente não sabe quantas pessoas são, porque uma boa parte desses processos corre sob sigilo. Então, a gente não sabe quantos são, quem é que são, e uma parte das críticas se dá, porque, e aí também a gente tem que analisar isso direito, se essas pessoas de fato publicaram coisas que são consideradas ilícitas pela justiça brasileira, ou se uma parte dessas contas foi suspensa, antes de essas pessoas publicarem, por a justiça identificar que ali havia potencial de algo ilícito ser colocado. A gente não sabe. Perfeito. Então, a gente ainda não sabe. É isso. Então, ninguém está dizendo aqui que o Alexandre é o herói, é o Batman, e o Elon Musk é o Coringa. Exatamente. As coisas costumam ter tons de cinza. É. O que eu estou dizendo é, Elon Musk não é um herói da liberdade de expressão, não é um campeão da liberdade de expressão, e muito menos a turma de Jair Bolsonaro. Me poupem. Tá? Quanto às contas, a justiça brasileira entendeu que elas colocavam em risco ali as próprias instituições do país, que eram contas de golpistas, de criminosos. De novo, a gente não sabe e não tem ainda como saber. Mas foi uma decisão da justiça brasileira, que o Elon Musk não tem nada que ficar chorando na própria rede social, dizendo que não vai cumprir. Ai, não vou cumprir, não vou cumprir. Por que você está fazendo isso? O Darth Vader brasileiro, tirando sarro até da toga, que tem um motivo histórico, né? Os juízes não usam aquilo só porque é bonito. Mas a gente não precisa entrar nessa agora. Então, não me venha com essa papagaiada. É uma decisão da justiça brasileira que tem que ser cumprida. Não tem nada a ver, até onde a gente sabe, com censura. Por enquanto. Não dá pra ficar gritando, censura, 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 quando você não sabe exatamente o que esses caras fizeram. Contas já foram derrubadas em vários outros países. Ou o Elon Musk permitiria, por exemplo, que o Osama Bin Laden, se fosse vivo, tivesse uma conta no Twitter. Tô chamando de Twitter aqui mesmo, tá? Ah, tá. Permitiria? Acho que não, né? Então cadê a liberdade de expressão do Osama Bin Laden? Ah, mas era um terrorista. Vem cá, os caras do acampamento de Brasília, esses golpistas, não colocaram uma bomba no aeroporto de Brasília? O nome disso não é terrorismo? Entre outras coisas, incêndio em carro, ônibus que quase foi derrubado do viaduto, tudo arrebentado, tentativa de golpe de Estado. Se isso não se encaixa como terrorismo, o que se encaixaria? E aí eu aciono aqui o nosso Fernando Schiller, comentarista, aqui da Band, colunista da Band News FM, cientista político, que diz, com muita razão, que o Brasil tem que diferenciar, posto tudo isso, que Elon Musk tá bem longe de ser um herói da liberdade de expressão, nós aqui no Brasil também precisamos diferenciar os discursos, que são uma ameaça ao país, daquilo que pode ser uma grande estupidez, mas é uma manifestação de liberdade de expressão. O país tem uma oportunidade de discutir o que o país quer com a liberdade de expressão, de uma maneira geral. Na minha visão, esta distinção nós deveríamos discutir, ou seja, aqueles discursos que realmente são ameaçadores, ou que estão em alguma das categorias, aí tráfico, terrorismo, pedofilia, enfim, todos, racismo, etc. Bom, evidentemente que o Estado deve agir com dureza. Agora, quando entra no campo da opinião política, do pluralismo de visões, não. Pronto. É isso. Eu queria só registrar aqui a mensagem, na verdade é um post do Sérgio Espanholo, que é um jornalista, jornalista de dados, e trabalha com análise de notícias, sobretudo ligadas à tecnologia e às redes sociais, então ele estuda muito sobre isso, e o que ele diz é o seguinte, olha, você não precisa gostar do Alexandre de Moraes, nem apoiar suas decisões para entender o que o Elon Musk está fazendo, é um circo bizarro, em busca de engajamento, bom ou ruim, para sua cruzada de, abre aspas, liberdade de expressão absolutista, fecha aspas, e todos nós mordemos essa isca. Em geral é isso, né? E a gente tem que falar sobre isso. E não tem como, né? É o principal, não tem como a gente não falar sobre isso. Tem uma decisão judicial aí, tem um trilionário, em reais ele é trilionário, envolvido, enfim, tem muita coisa importante para a gente simplesmente deixar a minhoquinha passar, né? Não tem como. Tem armadilha que não dá para você escapar dela. E a gente vai voltar a falar sobre isso aqui ao longo do dia. Mas tem mais...